Fala galera! Seja bem-vindo ao canal Sentimento Tricolor. Sim, esse aqui é o canal Sentimento Tricolor. Cenário tá diferente porque tá rolando uma reforma aqui. Em breve vocês vão ter algumas novidades, cenário novo, visual mais bacana, mais clean pra vocês. Mas nesse vídeo aqui é um plantão, tá? É o plantão do Sentimento, onde eu trago duas notícias muito importantes, hein? Fica de olho. Você que quiser comparecer sábado no Maracanã, é melhor você correr, hein? Já tem setor esgotado, mais 25 mil ingressos vendidos. Vou falar sobre isso aqui. E o outro assunto desse vídeo é que tá rolando uma guerra numa comunidade lá perto do CT do Fluminense. Hoje teve treino normalmente no Fluminense, mas é possível que essa semana, se essa guerra continuar, sejam feitos treinos nas laranjeiras. E se isso acontecer, poderíamos ter aí um treino aberto ao público, tá? Tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo. Só queria me apresentar pra você. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense, torcedores de outros clubes também, que querem chegar juntos. Sejam muito bem-vindos. Esse vídeo aqui é um oferecimento do OneFootball, super aplicativo de futebol, onde você encontra absolutamente tudo, galera. A gente tá na reta final agora dos campeonatos estaduais, fase decisiva da Champions League. Em abril, o Fluminense vai jogar, se Deus quiser, a gente indo pra final, nove jogos em 30 dias por quatro competições diferentes. Pra você não se perder, não se confundir, é super importante ter aqui, ó, OneFootball. Você pode botar o seu celular pra esse QR Code aqui, ou clicar no primeiro link da descrição, tá legal? Vamos primeiro falar sobre as informações dos ingressos. Mais de 26 mil ingressos vendidos, setor sul completamente esgotado, as gratuidades, tô gravando esse vídeo por volta de uma hora da tarde, também já estão se esgotando, né, as gratuidades são limitadas, não são infinitas. Então, assim, a gratuidade, se você tem direito, corra, porque já tá acabando. E nesse momento, dois setores disponíveis à venda, tá? Setor leste inferior e setor leste superior. Já com expectativa de esgotar ainda hoje. Claro que o setor leste esgotando, o Fluminense vai abrir o setor oeste, e o setor oeste vai ser o único setor disponível para venda. Não sei se o Fluminense vai disponibilizar a norte. Claro, vai depender da procura, né? Expectativa aí de pelo menos 40 mil pessoas, mas seria muito legal a gente botar 50 mil pessoas no Maracanã. Afinal de contas, hoje ainda é quarta-feira. Hoje é quarta-feira? Tô meio perdido no tempo, rapaz. André é perturbadinho, é isso mesmo, quarta-feira. Às vezes eu me perco. Hoje, quarta-feira, o jogo é sábado, ou seja, a gente ainda tem aí a tarde de hoje, né? Tô gravando esse vídeo, eu repito, volta de uma hora da tarde, dessa quarta-feira. A tarde de hoje, quinta toda, sexta toda, ainda tem um sábado pra vender. Então, eu acho, sim, que dá pra bater aí 45, 50 mil pessoas, até porque o Fluminense vai precisar da gente, porque o jogo vai ser um jogo dificílimo, tá, galera? Então, não deixe de adquirir o seu ingresso e estar presente no Maracanã no próximo sábado, tá legal? A outra notícia é sobre a violência na comunidade, na Cidade de Deus. Tá rolando lá, tiroteio. E quem expôs isso pela primeira vez, né, quem soltou a notícia dessa guerra aí, foi o Felipe Melo, dos stories dele lá no Instagram. E eu vou colocar aqui pra vocês, tá, pessoal? Ó, esse aqui é o Instagram do Felipe Melo. Vou pular aqui os stories, tá? Deixa eu botar aqui o som. É o último. Olha isso aí. Vários disparos de tiro, ó. Tá com unidade, ó. Tá viu, mano? Tá tirando o caderno. Tá vendo aí, galera? Muito tiro, helicóptero sobrevoando baixo. O treino do Vasco foi cancelado. O treino do Vasco não... O CT do Vasco é colado ao CT do Fluminense ali, né? O treino não ocorreu no CT do Vasco, ocorreu em São Januário. E há uma expectativa, sim, se esse conflito continuar nos próximos dias do treinamento sair do CT Carlos Castilho e ir pras Laranjeiras. Se isso acontecer, há possibilidade de um treino aberto pro torcedor tricolor poder acompanhar lá os jogadores na preparação e tudo mais. Possivelmente, se isso for acontecer na sexta-feira. Mas é só uma possibilidade, né? A gente torce muito pra essa guerra não continuar, pra esse tiroteio acabar. Até porque a maior parte, esmagadora da população da Cidade de Deus, é composta de pessoas de bem, né? Quando tem um helicóptero atirando de cima pra baixo e um vagabundo atirando de baixo pra cima, atirando de baixo pra cima, é bala voando pra tudo que é lado. E isso acaba sempre atingindo inocentes. Então, a primeira coisa é torcida pra essa guerra acabar logo, que acabe o mais rápido possível. Mas, se continuar esse conflito e o Fluminense achar justo, correto, mais seguro, colocar o treino nas Laranjeiras, vamos torcer muito pra ter o treino aberto. E, se tiver, é claro, eu vou trazer todas as informações pra vocês aqui no canal Sentimento Tricolor, tá bom? Vídeo mais curtinho, cinco minutinhos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o like, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal, porque nós estamos rumo aí aos 100 mil inscritos, tá legal? Fiquem com Deus, pessoal. Forte abraço. Saudações, Tricolor.